Quarto fato, e isso eu senti na pele quando eu fiz a prova do Tim, é que é uma prova bastante cansativa. E aí, vamos falar como é que o pessoal pode se preparar melhor para não ser vencido pelo cansaço no dia de fazer a prova do Tim. Porque é uma maratona, né? É uma maratona, você tem ali questões às vezes grandes, né? Você tem um curto espaço de tempo para ler e interpretar todas aquelas questões. Você muda o tema, né? Você tem 10 questões de obesidade, daqui a pouco eu estou com 10 questões de tereóide, 10 questões de adrenal. Então, isso para o raciocínio, para o intelecto, é cansativo, né? Mas você tem que treinar, né? Porque você disse que é uma maratona, não tem que treinar, só fazer uma maratona, vai ter que treinar também para fazer a prova. É, a pessoa não corre a maratona da primeira vez, né? Então, a pessoa tem que ir treinando, tem que estudar por questões, tem que fazer simulados, tem que treinar. E realmente treinar mais próximo da prova com o tempo certinho, porque muitas pessoas falam da questão do tempo, que foi curto, não deu para encher o gabarito direito. Então, é treino. Então, tanto para isso, principalmente para a prova objetiva, né? Que costuma ser mais escorrida do que a prova aberta. São dois dias consecutivos, então é cansativo mentalmente. Então, tem que se preparar. É, talvez a prova aberta o pessoal chegue cansado da prova do dia anterior, né? Mas tem mais tempo, né? Mas tem mais tempo. Mas também é aquela história, você também tem que saber descansar, né? Não é chegar na prova objetiva, a gente deu até essa dica no aulão. Ó, minha gente, vamos descansar depois, né? Vamos sair para a farra depois do objetivo, no outro dia tendo uma prova aberta para fazer. E saber como aproveitar melhor o tempo ali. Então, aquilo que a gente conversou até em outro podcast, não vai perder muito tempo com a questão que você já não sabe mesmo, vai ter conhecimento de onde, né? Você nunca leu aquele assunto. Aí vem deixar a prova mais cansativa ainda, você ficar tentando deduzir uma resposta de algo que você não sabe. Não sabe. Pula, vai para outra questão. Perfeito. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.